Fala galera do canal Vão do Cassete, o canal pra quem é louco por filmes, hoje vamos falar de um filme que está no Netflix e é um suspense psicológico, quem gosta do Netflix gosta dos filmes de suspense psicológicos e hoje vamos falar de Fuja ou Run, um filme bem maravilhoso e vale a pena conferir. Se você está aqui, você faz parte de um grupo seleto de amantes da sétima arte e quer saber tudo sobre cinema, filmes, atores, diretores em geral, então ajude o nosso canal a crescer, ajudar é fácil, é só se inscrever no botão vermelhinho embaixo, compartilhar esse vídeo com a galera, deixar um monte de likes e comentar o que achou dos vídeos e sugestões. O filme Fuja conta a história de Chloe, uma garota interpretada porque era alien, ela está em uma cadeira de rodas, presa na cadeira de rodas e presa na sua casa e não consegue sair de lá de jeito nenhum, está aos cuidados de sua mãe, muito bem interpretada por Sarah Paulson, Sarah Paulson faz o papel de Diane, que é uma mãe super protetora e esse super protecionismo vai dar um pouco de problema no filme. A Chloe vive uma vida de estudos e ela é muito inteligente, ela é focada nos seus estudos e toma os seus remédios nos horários que a mãe dela estipula e você vê que sempre ela sofre ali de manhã e ela vomita ali, ela tem alguns problemas com aqueles remédios e depois ela passa a investigar o que pode estar acontecendo de errado com esses remédios. Com a limitação dela na cadeira de rodas e algumas limitações físicas, ela às vezes tem que sair de algumas situações que o filme oferece e ela tem certa dificuldade, mas a astúcia e a inteligência dela faz com que o filme não seja aquele filme de terror que tem um personagem que você fica pensando Pô, esse personagem só faz merda e não consegue sair de situações simples. Ela não, ela é muito inteligente e ela consegue sair de diversas situações e consegue não deixar a gente com raiva dela. A direção é de Anish Sigante, um diretor muito bom, ele também fez o filme Buscando, que é um filme também maravilhoso, também nessa linha do suspense psicológico, que ele gosta de trabalhar e já fez dois filmes e dois filmes bons. O filme tem um suspense psicológico que a Netflix gosta de investir e imprimir esse tipo de filme. O filme lembra muito o filme Louco Obsessão, que é um filme maravilhoso e também lembra o filme Corra, que também por causa do título e por causa de situações que às vezes você tem que escapar, faz ali uma lembrança bem interessante. E o filme Fuja, ele é um filme inteligente, curto, de uma hora e meia e um filme reflexivo também. Reflexão sobre o protecionismo, reflexão sobre os remédios que se tomam, reflexão das condições humanas e sobre também a maldade humana, o que as pessoas podem fazer para querer proteger os seus. Contra uma relação de mãe e filha ali, que é bem diferente. Lembra um pouco também aquele remake de Cara Estranha com a Julianne Moore, que também tem esse lance de uma mãe super protetora. E filmes com essa temática realmente me agradam. E Fuja não foi diferente. Se você está querendo assistir um bom filme agoniante e intrigante no Netflix, com suspense de arrepiar, Confira, confira, fuja, que eu acho uma excelente pedida. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, nos ajude a crescer, ajude o canal e bora galera! E aí E aí E aí